Pelo menos 29 pessoas, incluindo vários menores, morreram em um tumulto causado ontem à noite pelo ataque de ladrões em um ato religioso nos arredores da capital da Libéria, Monrovia. Confirmou nesta quinta-feira a polícia que diminuiu o número de 30 mortos inicialmente fornecido pelas autoridades. Segundo o inspetor-geral da polícia, Petroxudue, as vítimas fatais são 17 mulheres, 2 homens e 10 crianças.